Ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 12 versículo 1 a 7 Naquele tempo milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros e Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos Tomai cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia Não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão será ouvido à luz do dia E o que tiver despronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados Pois bem, meus amigos, eu vos digo Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Não podendo fazer mais do que isto Vou mostrar-vos a quem deveis temer Temei aquele que depois de tirar a vida Tenho o poder de lançar-vos no inferno Sim, eu vos digo A este temei Não se vende cinco pardais por uma pequena quantia No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada As fake news crucificaram Jesus É isso mesmo Fake news crucificaram Jesus Mas chegaram a dizer que é por Beus e Bu Que eles expulsavam o demônio Isso aqui é uma fake news Isso aqui é uma mentira Não é isso? Uma senhora interessada a passar para a igreja católica Vem me procurar Perguntei, senhora Qual é a razão que a motiva a sair da sua igreja? Segundo ela, a sua igreja tem muita falsidade Muita politicagem e favoritismos Mas esses não são motivos para a senhora trocar de igreja? A senhora encontra falsidade, politicagem e favoritismo Em qualquer lugar, em qualquer igreja Disse eu para ela A pior, meu prezado A pior política Não é no mundo Não é no mundo É da política partidária Na política partidária Você sabe quem é seu adversário Você conhece a sua ideologia E também os seus interesses Você sabe que as promessas Um juramento assinado Ou registrado Hoje no mundo da política Podem não ter valor nenhum amanhã Fazem totalmente o contrário Você sabe que a política é assim Porém dentro da religião É pior Por causa dos fariseus Daquela época E dos fariseus de hoje As fake news dos fariseus Crucificaram Jesus Na Palestina do século I Na terra do Senhor Jesus Quem tinha o poder político Detinha também o poder religioso Assim os fariseus Uma das maiores autoridades do templo Eram também autoridades políticas Naquela época O Senhor Jesus nunca gostou de fariseus Eram falsos Muito falsos Hipócritas Se demonstrar uma pessoa religiosa Pessoas de fé Gostavam de ter uma aparência diferente Se destacar como homens religiosos Tudo mas eram falsos E hipócritas Por diversas vezes O Senhor Jesus Advertiu os seus discípulos Para que tivessem O devido cuidado Com o fermento dos fariseus Assim está na série escritura Jesus começou a falar Primeiro aos seus discípulos Tomai cuidado Com o fermento dos fariseus Que é a hipocrisia Lucas capítulo 12 versículo 1 Naquele tempo Os fariseus já soltavam mentiras Faziam calúnias Calúnias contra Jesus Para destruí-lo Os fariseus ouviram isso E disseram Ele expulsa os demônios Através de Beuzebú O príncipe dos demônios Isso você encontra em Mateus Capítulo 12 versículo 24 Meu prezado, minha prezada Eis aqui já uma espécie de fake news Contra o Senhor Jesus Naquela época A fake news São informações falsas Soltas Especialmente pelas redes sociais Como se fossem verdades Para finalizar De vez em quando Vou tomar um chimarrão E preciso voltar Com meu amigo filósofo Aqui Ele mora aqui em Arapongas No conjunto Padre Bernardo Ele mora aqui em Arapongas E eu tenho uma admiração Muito grande por ele Pela sua família Eu gosto muito de ouvi-lo E uma vez Saboreando um mate quente Na sua cadeira de descanso Meu amigo Suspirou a sua máxima Pedrinho Do diabo eu me defendo Do falso Eu peço a Deus Que me defenda O que você disse Eugênio? Perguntei Estranhando A sua afirmação Aí ele respondeu Pedrinho Do diabo eu me defendo Porque na hora Que eu me ajoelhar Para rezar Ele vai embora Quanto ao falso Ele é capaz De se ajoelhar Do meu lado Para rezar comigo Finalizou O meu amigo Mais uma vez Com a sua Sem eu Ter que comentar Está aí Louvado seja O nome do Senhor Jesus Para sempre Seja louvado O nome do Senhor Jesus